Quero ver se você vai cantar mais uma Olha Quem sabe cantar pra ajudar Que eu morro e qualquer coisa E quem não pode ouvir não temlovê Não é que eu, senhora, porra e soltávamos Quando vão balançar, eu não quero revir, assim você Cata com gente, vamos aqui Vida, dona, vizinha, viva Vida, vizinha, viva E atenção, que eu te livre, minha vida inteira Vós, rapazes juntos Eu tô com certeza era Eu te livre, minha vida inteira Eu tô com pressa, mas se você vier com a canção Eu tô com pressa, mas se você vier com o coração Bate o meu amor Olha, caralho, olha Boa Boa Tudo bem que me reconheceu Estou em causa de um feriado Não tô perguntado É que a paz não vem morrer Não é que eu esteja apaixonada Não tô com você Eu não quero viver sem você Vamos lá, vai pra mim E dores de franjinha, pisar em festa Eu queria que você me der Mas tá falando junto Aí Eu não acredito Mas eu tenho que viver sem você Eu não quero viver sem você Eita! Eita! Bravo! Fala! Eita, caramba! Guarda! Vou jogar uma pijada aí, vai jogar! Eita! Eita! Caralho, ela até vai, vô. Esse é o loro fideiro, né? Não é! Não!